Tchau, Chico! Mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui E hoje a gente vai falar sobre a atualização que teve de hoje do dia 26 de março Adicionando aí porões e muitas outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês E claro, imagens exclusivas do The Sims 4 do trabalho, do evento que eu fui em Então, pega sua pipoca, roda a intro e vamos começar! E a atualização de hoje trouxe novas coisas no menu do The Sims 4 Entre elas, é a opção de você ver expansões e também pacotes de jogo que você possui Ou aquelas que estão disponíveis ou até que você pode comprar em pré-venda Como acontece com o The Sims 4 do trabalho Também é possível ver uma breve informação sobre o conteúdo e também tudo que ele traz Como roupas, cabelos e objetos Isso vai ajudar muito pra gente ver todas as coisas das novas expansões futuras que a gente possa ter com o The Sims 4 E também, se você ainda está em dúvida sobre os cabelos e objetos do The Sims 4 do trabalho Se você ainda não viu, basta dar uma olhada lá e ver como tudo ficou Também tivemos novos cortes, tanto feminino como também masculino E também novas camisetas, tanto pra homem como pra mulher E as duas são bem parecidas E também tivemos a grande inclusão dessa expansão, que são os porões Agora nós vamos poder construir os porões em nossas casas ou até em lotes comunitários E neles vamos poder até fazer dois níveis de subsolo Fazendo com que os nossos Sims vão até mais pro fundo das nossas casas Isso nunca aconteceu dentro do The Sims 3 A gente teve só um nível de porão, mas mesmo assim a gente conseguia construir bastante coisa E agora com dois níveis a gente vai poder construir ainda mais E fazer com que as casas dos nossos Sims ainda sejam maiores E também podemos fazer piscinas em cima dos andares da nossa casa Colocando janelas e fazendo com que ele fique ainda mais bonito Outra adição foi a opção de mover o lote inteiro agora E não somente a nossa casa em si Antes a gente movia somente a casa e não o lote inteiro Agora a gente vai poder mover o lote, movendo também os objetos que estão fora da casa Então a gente vai poder mover tudo que está dentro do lote Sem precisar ficar apagando outras coisas e colocando outras coisas E fazendo com que isso se encaixe conforme a sua movimentação da casa Também eu tive a oportunidade de ir ao evento da EA Games e jogar o The Sims 4 ao trabalho Se você não viu, saiu uma análise ontem que eu falei Comentei sobre as minhas opiniões, o que eu gostei mais do jogo Então olhe lá no meu canal Está aqui na descrição do vídeo para vocês o vídeo Se vocês quiserem assistir, se você ainda não viu E lá eu falo um pouco mais sobre a minha experiência ao jogar o The Sims 4 ao trabalho E hoje a gente recebeu as nossas imagens Porque a gente pôde tirar lá 10 imagens Para mostrar para vocês um pouco mais sobre o jogo Como é que ele está e tudo E essas imagens que vocês estão vendo aí são todas as que eu tirei E eu também foquei muito em médico, em cientista, em comércio E é por isso que eu tirei esse tipo de foto Se você quer ver outras fotos, quer ver o que outras pessoas tiraram Não esquece de seguir a comunidade brasileira Como a Lala Sims, o Sims Domination, o BJ Produções A Ju Gamer, a Capitão Ita Rosa Tem também o Sims BR, o Sol Sims Tem uma galera aí para vocês estarem acompanhando Que a gente foi lá no evento e a gente pôde cobrir isso aí para vocês Então tem bastante imagens para vocês darem uma olhada sobre o The Sims 4 ao trabalho Essas são as minhas que eu vou comentar um pouco mais amanhã no Notícias Sims Então aguardem o Notícias Sims de amanhã porque vai estar muito legal E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Que foi bem rápido, mas que foi bem informativo Eu tentei trazer as coisas da atualização de uma forma melhor aqui Bem mais elaborada para vocês mostrando as coisas E amanhã eu faço Notícias Sims resumindo tudo Resumindo também como foi o evento Resumindo também o The Sims 4 ao trabalho Que está para chegar, uma prévia que vai sair amanhã Enfim, não percam o Notícias Sims de amanhã E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like Seu favorito e se inscrever no meu canal Para vocês estarem sempre acompanhando o meu trabalho Me sigam nas redes sociais também Que é nóis, beleza? Chico Manicos, muito obrigado por estarem sempre acompanhando o meu trabalho Um abraço, até o próximo vídeo Até amanhã na verdade Fui!